Oi pessoal, hoje vou mostrar os meus Minions repetidos da coleção. Esses dois são os que eu bebi, os que eu não bebi e esse aqui é o que eu bebi agora. É que eu decidi fazer esse clone do Minion da Vela, então eu vou pegar todos lá na sala e vou mostrar pra vocês. Bom galera, hoje eu vou mostrar os meus Minions repetidos. Esse aqui é o meu Minion do Handball, o que eu já tenho na minha coleção. Esse é o Minion do Handball. Esse é o Minion do Handball. O meu segundo Minion desse era o meu quarto Minion, esse aqui era o Minion do Tênis. Esse aqui é o meu Minion do Tênis. E por último é o Minion da Vela que eu tenho. Esse daqui é o Minion da Vela. E esses aqui atrás são os que eu já tenho. Nossa, gente, eu tenho nove Minions, só 33 e eu não achei o Minion do Vela e aquele tipo da camiseta azul. Meu Deus do céu! E bom gente, é esse foi o vídeo que eu mostrei os meus Minions repetidos. Então tchau! 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 Tchau!